Segundo Samuel, capítulo 22 O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Versículo 31 O primeiro registro de um Salmo de Davi aponta para a retrospectiva de uma fé pessoal. Quando nos pastos a cuidar de suas ovelhas, não foi poupado de sofrer os reveses de seu trabalho. Ao enfrentar feras e fazer travessias perigosas em favor do rebanho, o jovem pastor aprendeu ricas e permanentes lições de confiança em Deus. Sua unção como rei de Israel, pelas mãos do profeta e juiz do povo, sua vitória contra o zombador gigante, o livramento dos anos de fuga da ira de Saúl, suas inúmeras conquistas em batalha, o perdão de Deus frente às suas terríveis quedas. Toda a sua vida era uma clara demonstração, não de sua própria capacidade, mas da misericórdia do Senhor e de seu cuidado paterno. Como nunca antes, Davi havia aprendido a confiar em Deus e afirmar-se em sua palavra. Isso não significa que nunca mais cometeria erros, mas que mesmo que viesse a cometê-los, ele tinha a quem recorrer. Nos versos 20 a 25, a declaração de Davi expressa a confiança que possuía no perdão divino. Não se tratava de presunção, mas de fé na verdade de que Deus havia lançado seus pecados nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, versículo 19 Neste cântico podemos ler a experiência de quem conhecia o Senhor. Ele é a rocha segura. Ele é refúgio. Ele é salvação. Ele livra dos inimigos. Ele é quem julga com justiça. Ele é lâmpada. Ele é bondoso. Não foram atributos ditos para compor um cântico, mas foi um cântico composto para exaltar os atributos divinos que se mostraram muito reais na vida de Davi. Percebam que o célebre rei de Israel não teve uma vida fácil. Foram nos momentos mais atribulados que sua fé mostrou-se preciosa. Com propriedade, Davi pôde declarar Na minha angústia, invoquei o Senhor. Clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Como necessitamos desta fé que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, que descansa na certeza de que Ele nos ama, e que providenciou o suficiente para que andemos em seu caminho eterno. Um tempo de grande angústia está bem diante de nós. A natureza geme, a iniquidade se multiplica e as infalíveis profecias das Escrituras se cumprem diante dos nossos olhos. É neste cenário que a Igreja de Deus é fortemente sacudida e os soldados de Cristo em fé enfrentam os mais difíceis, mas também os últimos e decisivos combates da fé. Mediante sua confiança na provada palavra de Deus, firmes na comunhão que os fortaleceu e forjou, como Davi, os fiéis da terra seguem firmes em sua marcha, ainda que extremamente fatigados. Sobre este tempo solene, encontramos a seguinte revelação. Foram-me mostrados os que eu antes vira a chorar e a orar com agonia de espírito. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Marchavam em perfeita ordem, semelhantes a um grupo de soldados. Seu rosto expressava o tremendo conflito que haviam travado, a luta angustiosa porque haviam passado. Contudo, seu rosto, antes assinalado pela severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e glória do céu. Haviam alcançado a vitória e esta suscitava neles a mais profunda gratidão e santa e piedosa alegria. Ellen G. White, Vida e Ensinos Página 176 Oh, meus amados irmãos, falta pouco, falta muito pouco para o fim desta luta angustiosa. E nada é mais precioso, mais importante do que mantermos nossos olhos fixos em Jesus que sofreu a mais angustiosa das lutas para garantir-nos a vitória. Os pronomes possessivos do cântico de Davi meu Deus, minha cidadela, meu rochedo, minha salvação, nos mostram o efeito produzido pelo amor da verdade no coração. Não podemos permitir ter nossa confiança em Deus abalada pelas circunstâncias ou afetada pelos inimigos. E isso só conseguimos mediante o agir do Espírito Santo em nosso coração. Permita que a maravilhosa obra que Ele já começou alcance o seu propósito diário até que Ele nos livre de uma vez por todas do forte inimigo. semelhante a Davi, declaremos hoje Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha exaltado seja o meu Deus a rocha da minha salvação. Vigiemos e oremos um feliz sábado povo humilde do Senhor Rosana Garcia Barros do Senhor